Oi gente, tudo bem? Botei um óleo de coco aqui no cabelo, vem aqui fora um pouco. Meninas, quem ainda não faz umectação com óleo de coco, façam, é vida, viu? Ajuda muito a hidratar, a reduzir um pouco de frizz, deixar o cabelo mais domado, sabe? Gente, seguinte, eu quero contar pra vocês no vídeo de hoje, um vídeo bem rapidinho. Alguns segredos de nutricionista pra ativar o seu metabolismo, ativar a queima de gordura e ativar a redução de barriga de uma forma mais rápida. Muita gente acha que é só, né, cortar açúcar, cortar glúten, pão. Isso vai ajudar, é claro, se você tá num estágio muito inicial, com certeza isso vai ajudar. Mas depois de um tempo não basta só cortar glúten, cortar pão e açúcar. Você precisa usar estratégias diferenciadas, você precisa explorar mais diferentes tipos de dietas, estratégias nutricionais, combinações de alimentos. Então eu vou contar um pouquinho, uma estratégia muito bacana que eu sempre uso, sempre indico, inclusive no meu programa de emagrecimento de 6 semanas pra secar gordura, são as estratégias e tipos de dieta que eu uso. Então funciona da seguinte forma, a fase 1 você vai fazer ciclo de carboidrato. Lá no meu programa a fase 1 dura 2 semanas. Cada fase lá dura só 2 semanas porque eu quero agilizar o negócio. Mas você pode fazer por mais tempo, tudo depende do que você quer fazer. Mas 2 semanas é um período legal. Do que consiste ciclo de carboidratos? Intercalar dias onde você vai consumir mais carbo e dias onde você vai consumir menos carboidratos. No meu programa, por exemplo, eu faço assim. 3 dias, baixo consumo de carbo, então a gente foca numa dieta mais low carb, pra um dia de um pouco mais de carboidrato. Carboidratos saudáveis. Não é pra comer sorvete, chocolate, pão nos dias com mais carboidrato. Existem estratégias diferentes, mas é legal você focar em bons carboidratos. Como fruta, aveia, batata doce, mandioca. São boas fontes de carbo. E aí assim vai por 2 semanas. 3 dias, menos carbo. 1 dia, mais carbo. 3 dias, menos carbo. 1 dia, mais carbo. Esse é um protocolo. Existem vários protocolos de ciclo de carboidrato. Dá pra fazer ciclo com 5 dias low carb, 1 ou 2 com mais carbo, muito carbo. Dá pra fazer 1 dia carbo, 1 dia sem carbo, 1 dia carbo, 1 dia sem carbo. Tem vários protocolos. Eu gosto desse de 3 pra 1. Esse tipo de estratégia nutricional, ciclo de carboidrato, não é uma dieta, é uma estratégia. Você consegue ativar muito o seu metabolismo, queima de gordura. Às vezes quem tá em muito tempo numa dieta mais restrita, o metabolismo dá uma caída, a tireoide cai um pouco. Então é legal colocar um pouco mais de calorias, um pouco mais de carbo, de forma controlada, pra ativar o metabolismo. Ajudar na queima de gordura e preservar a massa muscular. Não basta só queimar gordura e perder toda a massa muscular ou grande parte dela. É legal manter a massa muscular. E essa estratégia é muito bacana pra quem treina também. Aí, depois de um tempo fazendo o ciclo de carboidrato, após um tempo usando essa estratégia, é hora de mudar. Tchau, tchau. Não pode ficar muito tempo com a mesma coisa. Por isso que eu falei no começo. Muita gente acha que é só comer saudável. Ah, eu vou fazer minha dieta ali, a mesma dieta. Tá sempre comendo. Ah, aquele ovo, aquela batata doce, aquele brócolis, aquela salada. A pessoa não muda nunca. Tem uma hora que o corpo estagna. Não vai mais responder. Ou vai responder, mas de uma forma muito lenta. E como eu sei que ninguém tem mais paciência pra nada, hoje em dia é um em um milhão que tem paciência pra alguma coisa. Você tem que mudar. Aí, o que eu indico? O que eu faço no meu programa, por exemplo? Eu mudo pra low carb só. Se antes era um mix de low carb com um pouco mais de carbo, low carb, um pouco mais de carbo. Agora é só low carb. Então, eu fico duas semanas só low carb. Você pode fazer por mais tempo, como eu falei. E aí, todos os dias, de segunda a segunda, final de semana também conta. Não tem essa de fazer dieta de segunda a sexta, não. O metabolismo não vai saber que é final de semana, não. Segunda a segunda, dieta low carb. Ou seja, dieta reduzida em carboidratos. Dieta low carb não é dieta zero carbo. Você ainda come um pouquinho de carbo, mas de forma mais controlada. Porções menores. Não come em todas as refeições. Porque o que conta é o carboidrato do dia todo. Então, você fica um tempo na low carb, já vai ser um estímulo novo pro corpo. Tá. Depois, cetogênica. O que é dieta cetogênica? Baixa ainda mais o carbo. Então, você evita fontes diretas de carboidratos, como a batata doce, a aveia, a fruta. Esses alimentos não são permitidos na cetogênica. Por quê? Você vai baixar muito, muito, muito o seu carbo e vai aumentar a sua gordura. Você vai mudar a forma com que o seu metabolismo cria energia, produz energia. Então, ao invés de usar glicose, você vai usar corpos cetônicos. É por isso que é legal sempre mudar, mudar, mudar. Isso vai ativar muito o seu metabolismo. Aí, no meu programa, eu fico mais duas semanas na dieta cetogênica. E é o que você pode fazer também. Se você não sabe muito bem o que comer em cada refeição, as quantidades... Tá, Gi? Eu entendi. Ciclo de carboidrato, low carb, cetogênica. Mas o que eu como? Que quantidades eu como? Quantas vezes por dia eu como? Você pode adquirir o meu programa de seis semanas de reduzir gordura e barriga lá no meu site, GiovannaGuido.com.br. Lá você vai conseguir acessar pelo meu aplicativo. Ou, se quiser, baixa os cardápios em PDF, imprime. Você vai ter tudo ali pra seguir. O que comer refeição por refeição. Quantidades, combinações. Tem algumas receitinhas também. Você vai saber tudo o que comer. E uma outra estratégia que eu esqueci de falar, que eu também uso, é opcional. Mas ajuda muito a ativar o metabolismo e tirar do platô muitas vezes. Que é o jejum intermitente. Na fase 1, eu peço pra não fazer jejum. Então, enquanto estiver fazendo ciclo de carboidrato, para de fazer jejum. Se você estava fazendo ou não, para. Novamente, a coisa de mudar o que você estava fazendo. Se você já vem fazendo jejum há muito tempo, dá uma pausa. De duas semanas, que seja. Já vai ser algo novo pro seu corpo. Tá entendendo? O corpo sempre precisa ser desafiado. Mesma coisa do treino. Não adianta ir pra academia e sempre fazer o mesmo treino. Mesmo que seja um treino pesado, desafiador. Tem que mudar. Por isso que os educadores físicos sempre fazem periodização de treino. Porque é isso que dá mais resultado. O jejum, na fase 1, não tem. Na fase 2 e 3, é opcional. Eu sei que tem gente que não gosta, que não quer fazer. Mas eu sempre indico que o jejum dá muito resultado. É muito legal. E aí, pra ter mais resultado ainda, você pode incluir suplementação. Eles têm vários suplementos. No meu programa, eu dou sugestão de vários suplementos. Incluindo o meu termogênico, Exlin. Se você ainda não experimentou, experimenta. Eu fiz a fórmula dele. São nove ingredientes, assim, topíssimos. Que vão ajudar a reduzir a inflamação, inchaço, gordura abdominal. Tem gente que até tem benefício no funcionamento intestinal com ele. Porque tem óleo de chia, óleo de linhaça, que ajuda. Ajuda também a reduzir compulsão. Assim, é uma fórmula incrível que eu criei. Muita gente tem se beneficiado. Muita gente tem me dado um retorno. Dizendo, Gi, Exlin, maravilhoso. Eu tô usando, tô viciada. Quero usar todo dia, porque tá me ajudando muito. É claro que a suplementação sozinha não faz resultado. Você tem que ter ali as suas estratégias, a sua dieta. Tem que ter exercício físico. O Exlin só é indicado pra quem faz atividade física. Se você é sedentário, não indico. O resultado não é o mesmo. Mas, por exemplo, quando você tá lá, na disciplina da dieta, é normal vir uma compulsão. É normal vir um cansaço, uma fadiga, falta de força, falta de energia. É normal, às vezes, vir um inchaço. E aí, o Exlin vai ajudar com isso. Ele é uma cerejinha do bolo. Ele não vai fazer o trabalho sozinho, mas ele vai te dar um empurrãozinho pra você ter um resultado mais rápido, destravar o seu metabolismo, ativar ali a queima e oxidação de gordura. Então, o meu programa com cardápios, você pode adquirir no giovannaguido.com.br e o Exlin você pode adquirir no site gebrasilfit.com.br. Façam isso, gente. Façam isso. Por mais que você não queira adquirir o meu cardápio ou o Exlin, coloca em prática. Tenta colocar em prática essas estratégias, que você vai ver a diferença que vai fazer. Aí você pode ficar de duas a quatro semanas com cada uma no máximo. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Dá um like aqui pra me ajudar. Deixa um comentário abaixo. Me conta se você já conhecia essas estratégias ou ainda não. Beijo. Tchau.